Alô galera, começa o Interativo, repórter Catingueira, cobrindo uma das festas mais populares aqui no Sertão de Alagoas, a 53ª Festa da Juventude, aqui em Santana do Ipanema. Alô galera do Comércio Interativo, sou eu, repórter Catingueira, cobrindo aqui a maior festa jovem do estado de Alagoas. Estou aqui ao lado do Alisson Maicon, já é parceiro nosso, e claro, fez a abertura oficial aqui na Festa da Juventude em Santana do Ipanema, e é prata da casa. É muito bom recebê-lo. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Catingueira, tudo bem, Comércio Interativo. É um prazer enorme fazer a abertura da nossa Festa da Juventude, da 53ª, e receber o carinho dos nossos fãs, dos nossos amigos. Valeu, quero agradecer a você por esse espaço, por essa oportunidade, por esse presente aqui ao Comércio Interativo. Obrigado a vocês do Comércio Interativo. Repórter Catingueira, mais uma vez, obrigado. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Obrigado. Eu estou aqui ao lado do Alberto Santos, que é o assessor de comunicação da Prefeitura Municipal, e vai falar um pouquinho também sobre essa festa tão especial, festa já tradicional aqui em Santana do Ipanema, aqui no sertão de Alagoa. Tudo bom, Alberto? Tudo bem, Catingueira. É um prazer muito grande estar falando com vocês, fazendo coberturas em todo o evento, e não dizer da Festa da Juventude, é a maior festa jovem do sertão de Alagoas, chegando para Santana, hoje, primeiro dia de festa, já se faz presente aqui em Santana do Ipanema. E nós que fazemos a Prefeitura, assessoria de imprensa, estamos aí juntos, a parceria, trazendo aí essa grande festa para Santana do Ipanema e todo o sertão de Alagoas. A programação está primeira, está top, show de bola, a galera marcando presença. Quero agradecer a você por receber também a equipe do Comércio Interativo e o Repórter Catingueira. É verdade, o Repórter Catingueira já é tradição, está participando também pela primeira vez dessa grande festa, e o Comércio Interativo também participando dessa grande festa. Um grande abraço a vocês, obrigado. Estou aqui ao lado do Renivan, que já é parceiro nosso, parceiro aqui do Comércio Interativo. Muito bom, que prazer imenso estarmos juntos, cobrindo aqui a Festa da Juventude, hein, Renivan? Satisfação, satisfação é minha, porque nós estamos sempre nos melhores eventos. Comércio Interativo, Revista Alagoas em Foco, nós estamos hoje com a nossa quarta edição, quentíssima, sal do forno hoje. Nós já distribuímos em cinco municípios, e vamos levar ela a 40 municípios até terça ou quarta-feira da próxima semana. E juntos iremos fazer essa grande festa hoje, aqui com a 53ª Festa da Juventude, a maior festa do estado e a mais antiga, porque o maior era uma maior festa e não existe mais, né? Agora sim, Festa da Juventude, Revista Alagoas em Foco, Comércio Interativo e todo esse povo lindo que está lá fora. Vamos para Alacatingueira, porque nós vamos registrar os melhores momentos desse grande evento. Samira Show e muito mais. Nosso amigo Alisson Maica, que é o Santanense, também detonou, trouxe um repertório interessantíssimo, eclético e atualizado, né? Também teve o Axé 90, uma banda fantástica que o nosso amigo Juno Leite trouxe aí, arrebentou. Estamos juntos e misturados, Revista Alagoas em Foco, Comércio Interativo, juntos, na Festa da Juventude 2015. Pessoal do Comércio Interativo, Repórter Catingueira, ao lado dessa forrozeira, Samira e o Forró 100%, mais uma vez, já é parceira da gente, Samira, tudo bem? Hoje em Santana do Ibanema, participando da programação da Festa da Juventude. Pois é, né? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no programa de vocês, já estou me sentindo de casa, já é a segunda vez. Também, para mim, é uma satisfação maravilhosa poder participar desse evento tão maravilhoso que é a Festa da Juventude aqui em Santana do Ibanema. E a música que não para de fazer sucesso é? O mundo girou, agora que o negócio está ficando quente. Então, prepare aí o seu coração. Todo mundo ligado também no Comércio Interativo, bom show para você, Samira. Obrigada, eu que agradeço pelo carinho de vocês, pelo convite de estar mais uma vez aqui no programa. Valeu, sucesso! Obrigada! Eu sou o mestre interativo, cobrindo para você a maior festa jovem do Estéreo de Alagoas, Samira e o Forro 100%. Solta a voz que eu quero! Joga o dedo pra mim! E aí, minha gente! E aí, minha gente! especial! E aí, minha gente! E aí, minha gente! E aí, minha gente! Tchau.